Oi, oi minhas divas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou Ivonice Vitória. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações pra que toda vez que eu postar um vídeo novo, você possa ser notificado. E o vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês uma torta de limão que eu faço que é uma delícia. É feito de biscoitos maisena. Então, chega de falar e bora pro vídeo. Eu já preparei uma forma de fundo removível, que eu acho que é melhor pra tirar a cartinha. Aqui temos um pacote de bolacha maisena triturada no liquidificador, quatro colheres de margarina, eu preferi derreter, acho que fica melhor. Pro recheio, pro mousse de limão, dois cremes de leite, um leite condensado, suco de dois limão. Aí pra decoração, chantilly, raspinhas de limão e rodelas de limão. Então, da receita, eu vou adicionar a margarina, adicionando aos poucos. Adicionar. Vou mexendo bem. Agora eu vou com as mãos mesmo. Mais duas colheres de margarina. Porque tem que ficar mais ou menos assim, ó. Nesse ponto. Agora, vamos passar pra forma. Vai ficar todo na forma. Aí com os dedos, você vai modelando. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto